Música Sou brasileiro, descendente de Tupi Que eu me reveiro Minha terra onde nasci É que a saudade apertou meu coração Saudade dos meus pais, dos meus irmãos Sinto saudade do cantar da Jureti É a razão Que me fez voltar aqui Terra querida Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E até o lado Para sempre eu te verei Terra querida Terra querida Eu sempre te adorei Eu sempre te adorei Quero estar junto de ti E até o lado Para sempre eu me verei Música 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 Música